A gente pegou um Joga aqui, Bernardo, que tá grande, ó Aê, Bernardo, pegou um gigante Enrola, Bernardo, que é grande Enrola, Bernardo, enrola, que é grande Ó, Cata, se liga o bicho que ele pegou, o tubarão, mano É o tubarão, você vai ver Olha lá, Cata, olha lá É o tubarão Tá, é merda